Música Senhores atiradores, eu me chamo Giovanni Roncalli, sou presidente da Confederação Brasileira de Tiro Tático e do Clube de Tiro Roncalli. E mais uma vez, sem enrolação, eu vou direto ao ponto. Afinal de contas, é preciso apostilar o seu equipamento de recarga ou não? Vamos lá. Tinha uma portaria no ano de 2015, era a portaria 51, e não era uma boa ideia não, viu? E ela tinha o artigo 93, que dizia o seguinte, os equipamentos de recarga devem ser apostilados ao registro do atirador desportivo. Beleza. No Brasil, a gente tem o que na Constituição? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude de lei. E aqui criou-se a obrigação de se apostilar. Entretanto, veio a portaria 150 no ano de 2019, e ela disse o seguinte, artigo 63, houve uma revogação tácita da portaria 51, através da portaria 150 de 2019. Quatro anos depois, fica revogada a portaria número 51. A partir desse momento, se não houver outro dispositivo legal obrigando o atirador a apostilar os seus equipamentos de recarga de munição, o atirador não tem mais essa obrigação. Porque a única obrigação que ele tinha estava na portaria 51, no seu artigo 93, e foi revogada, essa portaria 51, pela portaria 150 do Comando Logístico de 2019. E eu fiz uma busca, inclusive fui insistente nessa busca, em diversas legislações, e não encontrei mais nenhum dispositivo onde expressamente pede pra você apostilar os seus equipamentos de recarga de munição. Inclusive, só por curiosidade, o Exército não tem nem onde apostilar esses equipamentos de recarga, justamente porque o SIGMA, que é o sistema onde o Exército registra as nossas armas de fogo, ele só foi feito pra registrar objetos que atirem, objetos que são armas de fogo. Aí o que foi que o Exército fez? O Exército deu um jeito ali, de no seu anexo, no seu anexo do seu CR, deu um jeito ali de colocar as suas máquinas de recarga. Só que foi um jeitinho ali de ter onde registrar. Mas eu queria só esclarecer isso objetivamente, não existe hoje, estamos em 2020, estão em setembro de 2020, e não existe mais hoje nenhuma previsão legal, nenhuma obrigação expressa em lei pra você registrar os seus equipamentos de recarga. Existe sim necessidade de autorização pra você adquirir esses equipamentos. Aí você pede sua autorização de compra, porque são PCE. Só que não existe hoje mais a obrigatoriedade pra que você registre a sua máquina de recarga. Pode ser que amanhã, justamente após esse vídeo, exista essa obrigatoriedade. Mas na data em que esse vídeo foi gravado, em setembro de 2022, não existe. Inclusive, o único mencionamento sobre recarga na portaria 150, que revogou a 151, está no artigo 35, que fala do cancelamento do CR. Parágrafo 2º. Concomitantemente ao cancelamento do registro, o CIS-FPC realizará verificação de posse de armas, munições, acessórios, equipamentos de recarga e demais PCS constante do acervo do titular. Verificará. Vai cancelar o seu registro, o Exército vai verificar se você tem equipamentos de recarga de munição. Mas não existe a obrigatoriedade. Agora, também pra não haver confusão, por último aqui eu vou falar o que expressa o decreto 9846. Artigo 5º, parágrafo 1º. O comando do Exército fiscalizará o cumprimento das normas e das condições de segurança dos depósitos de arma de fogo, munições e equipamentos de recarga. É um único trecho também no decreto 9846, onde é mencionado o equipamento de recarga. E você vê que não há nenhuma menção na obrigatoriedade de apostilar os seus equipamentos de recarga. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Mas olha, se inscreva no nosso canal, compartilhe e deixe seu like para nos ajudar. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho